De fato e de direito, no grupo das cidades considerada, de fato, turística, com reconhecimento do Ministério do Turismo, recebendo certificado do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Eu vou ler aqui, ó. Certificado. O Ministério do Turismo, por meio do programa de regionalização do turismo e dos interlocutores estaduais do PRT, certifica que o município de Caxias, Estado do Maranhão, integra o mapa do turismo brasileiro 2019-2021, conforme portaria 271, de 23 de agosto de 2019. Ministro do Estado do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Olha aí, importante. Prefeito, só mostra aqui, olha só que maravilha. Pela primeira vez, Caxias recebe o certificado, sendo incluso no hall do mapa turístico do Brasil. É verdade. Quer dizer, agora... É, prefeito, só desdobramento ainda daquela premiação aqui do lugar. E aí, isso, Renato, Renato, teve aí blogueiro dizendo que tudo isso era mentira, que Caxias nunca participou, que eu nunca viajei. Agora eu quero, aí depois do relato e do vídeo do próprio ministro, nós temos agora o certificado do próprio ministro. Agora digam que é mentira. Caxias agora está no hall turístico, quer dizer, implantado na nossa gestão. Ninguém nunca se preocupou com isso. Com isso, consequentemente, Caxias vai crescer agora mais, com novas oportunidades. E a possibilidade de mais recursos na área do turismo. Pessoas irão visitar, e isso é importante, a gente postar isso, mostrar, porque a cidade está desenvolvendo, a cidade está crescendo. E falando rapidinho aqui, a gente vai voltar em outro programa e falar... Exato, porque já são sete horas e já o nosso tempo já está praticamente... Falando rapidinho, o plano municipal...